Até o dia 2 de julho, o movimento na GO-060 que liga Goiânia a Trindade será intenso. São 18 quilômetros de distância que serão percorridos pelos visitantes durante os 10 dias do evento. Por isso, a Polícia Rodoviária Estadual montou um esquema para reforçar a segurança de todos que vão passar pela rodovia. Essa primeira barreira que está a 6 quilômetros daqui na GO-060, nós temos outra entre Trindade e Santa Bárbara. Essas barreiras foram reforçadas, quase que dobrou o número de efetivo policial nesses 10 dias de festa. E na própria rodovia, nas 24 horas por dia, a gente vai ter cerca de mais ou menos 14 viaturas, sendo que nos dias de maior importância, a gente vai ter cerca de 18 viaturas a mais e 4 motos, fazendo todo o patrulhamento nas 24 horas por dia. Os motoristas precisam ficar de olho na sinalização da estrada e na passagem dos pedestres. O motorista precisa ter a consciência de que, nesse momento, o movimento aumenta muito nessa rodovia aqui. Ele tem que ligar o pisca-alerta, usar o acostamento. Quando ele for trafegar, ele precisa reduzir a velocidade por conta do aumento de número de pedestres. E quando ele for deixar a rodovia, ele tem essa condição, essa consciência de que vai estar lotado de pedestres. Então, ele vai deixar a rodovia para um bairro adjacente, ele vai deixar a rodovia para acessar um posto de gasolina. Ele tem que ter a cautela para evitar um atropelamento. Para quem segue a pé, também tem orientações para fazer um caminho seguro. Essas pessoas podem contar com a Polícia Sovéria Estadual 24 horas por dia. Caso ela não encontre algum policial ali por perto, coisa que eu acho difícil de acontecer, mas caso ela não encontre, ela pode acionar o 198, que o 198 vai nos acionar via rádio, e em poucos minutos a gente vai estar ali para dar o apoio para ela. E essa pessoa deve, sim, não expor tanto celular, andar em grupo, ficar sempre atenta a pessoas estranhas, sempre observadora. A festa de Trindade deve receber 3 milhões e meio de pessoas que vêm de várias partes do estado de Goiás, do Brasil e até de outros países. E boa parte desse público deve fazer esse trajeto a pé até a cidade. E como ponto de apoio, a Organização das Voluntárias de Goiás prepara todo ano essa estrutura para oferecer serviços médicos, também um ponto de descanso, além do lanche e o famoso leite com canela, para aquecer as noites e madrugadas frias do inverno goiano. Todo ano, todo ano. E todo ano eu espero leitinho com canela. Todo ano. Eu amo. Você parou aqui na barraca da OVG para tomar um leitinho com canela. Ajuda a aquecer nessa hora, né? Sim, um pãozinho também, saúde. E agora eu estou aqui com essa galera que está passando aqui também pelo ponto de apoio da OVG e eles vieram de Anápolis. São 86 quilômetros da sua casa até Trindade. 86 quilômetros. Todo ano vocês têm que cumprir esse trajetório? Primeira vez. Primeira vez estão vindo. E como é que está sendo? Está difícil. O frio aperta um pouquinho? Muito. E esse ponto de apoio aqui dá um alívio, né? Para poder descansar as pernas, tomar uma bebida quente. Com certeza. Já passa aqui, já come, sai caminho. A Prefeitura de Trindade tem a expectativa de arrecadação de 40 milhões com a festa, que gera 6 mil empregos diretos e indiretos. Além de mais de 3 mil alvarás de funcionamento para atividades comerciais e de serviços que foram expedidos. A gente está aqui desde quarta-feira, né? Vamos vender salgados, caldos, né? E a expectativa é grande, né? De ter uma renda extra.